Natal 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 Nós fazemos Nós fazemos Nós fazemos Nós fazemos Sem igual Hoje é por cá e as crianças vão gostar Pois hoje é por cá Nós fazemos, nós fazemos, nós fazemos Vamos dar as diversão e algo assim não esquecerão Vem a legrar a multidão com essa festa Nós fazemos, nós fazemos Cobras, ratos embrulhados Com patas, laços elegantes Pois hoje é por cá Visto, aquilo, não é por cá Com truques nós fazemos o negócio Vem, Jack Não posso crer no que estou a ver O meu sonho feliz O que eu quis ter Vou impressionar, sou mesmo genial Pois pego neste rato eu e dele faço um bom chapéu Eu deixo aqui um elogio ao teu chapéu muito intrigante Mas o morcego eu sugiro, pois ele é mais arrepiante Não, 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 isso não me dês Aqui não tens nenhum presente Ele está morto, tu não vês Falta bom gosto, se é diferente Tenta lá outra vez Isto é tiro numa voz Com truques nós fazemos o Natal Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Já é Natal! Já é Natal! Já é Natal! Tchau.